Fala amigada, eu sou o Luscas e hoje eu tô aqui com um vídeo que eu não vou ficar falando porque você já viu na tela e eu tô com uma pessoa na cal Bom dia Coisas que deveriam ser adicionadas no Mine Com certeza eu não tô copiando o do Johan, tá bom? Com certeza eu não faria isso, tá ligado? Eu já vou começar aqui, Twitch fixada Geração de cachoeiras naturais E aí Draco, o que você acha dessa coisa? Cara, eu concordo com isso aí Mais do que eu apoio Adão Gaulês na presidência americana Ah, entendi, entendi Eu só queria saber porque que tem uma lhama aqui Sei lá É natural, Geração Enfim Bom, até que eu apoiaria, só que esse tipo aqui ficou muito estranho Porque ficou Meu c***, depois ficou muito louco Ó, essa aqui é mais legal Ó, essa aqui é muito melhor que aquela outra É, não, essa daí é legal também Essa daí é bacana, bacana Essa aqui é melhor Nossa senhora Não diria que é melhor Nossa, essa daí eu posso dizer que é melhor Essa daí eu posso com certeza dizer que é melhor Ó, mas podemos dizer que tá com uma texturinha aqui, hein? A água não tá normalinha não, tá? Que tem uma texturinha aqui, Alec Não, mano, pode estar com textura, mas mesmo assim, velho Eu acho que mesmo sem textura ficaria bacana Cara, isso seria f*** Isso seria f*** Mojang, pra onde, então? Ei, Draco, o que você tem a falar sobre isso? Cara, sobre isso aí, eu diria Só atrapalha a minha vida E 98,4% das pessoas falaram que sim, deveria Bônus, poderíamos ter um novo tipo 1,3% trabalha na Mojang Bônus, poderíamos ter um novo tipo de caverna Que spawna atrás das cachoeiras E não poderia ter novos mobs E não poderia ter novos mobs Cara, essa conta é a minha preferida no Twitter Mas isso aí é sagrado de todo jogo Qualquer jogo que você jogue Que tem uma cachoeira É obrigatório olhar atrás da cachoeira Cara, tem aquele mod, né? Como é que chama aquele mod lá Que tem um monte de árvore? Eu até gravei um vídeo que eu mostrei É, velho, nós gravamos Qualquer mod, cara Enfim Vamos ler Seria uma nova árvore encontrada apenas nos pântanos Ela surgiria naturalmente nas águas Mas suas mudas poderiam ser plantadas em terra Suas raízes Prenetariam o chão Elas não iriam substituir as árvores de carvalho no pântano Porém o pão delas por lá seria reduzido Deveria? Cara, é bem na moral Sim Sim O pântano não... 3,2% trabalha na Mojang Sim, mas eu entendo Porque, querendo ou não Madeira já virou um negócio muito Tipo, nossa, madeira, legal Vai ser na porta Talvez poderia ter uma madeira nova com essas árvores Então, mas... Madeira do Pantanal Então, mas o que que ela ia fazer? Cacete Ela ia ser literalmente que nem todas as madeiras Só que com cor diferente É Até que ela é bonita Por isso que eu vou ter isso sim Não gostei muito dessa As casas de bruxos iam ser feitas dessa maneira Não Adagas É Não Não Não, não, não Eu nem sei o que é uma adaga Eu digo não Eu digo não Eu nem sei o que é uma adaga Eu diria uma nova arma adicionada ao Mine Ela daria pouco de dano A menos que a espada normal Porém, não teria cooldown pra atacar Seria mais barato de fazer Se a opina seria menor E não daria dano em área Poderia ser encantada Com os mesmos encantamentos de uma espada Menor... Não Desculpa Perdão Eu diria encantamentos especiais pra adaga Mas não muito apelão Estante de livro com cores pra madeira Nossa, isso aqui sim Isso aqui Até eu que não sei Isso aqui Nossa Isso ia ser maravilhoso Sim, sim Meramente decorativos pra você fazer as coisas a seu gosto Mais coisas assim Velho Eu concordo com isso e concordo com mais uma coisa Que tem até mod disso Crafting tables de madeiras diferentes Sim Deveria 96% das pessoas falam sim E 4% não Esse 4% que eu falo não 4% trabalha na mozinha Boto Olha O cobridor de casadas Bem na moral Deixa eu ver se ele faz alguma coisa Seria uma variação no golfinho Que expandaria nos rios Logos e mais Eles não teriam muita diferença Dos golfinhos normais E também daria um gasto Do golfinho Quando o jogador estivesse próximo Seria uma variação Que a diversidade dos mobs Deveria Cara, bem na moral Não Sim Eu nem li E já falo sim 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 Tem como é que Lembra na escada Para o cinema Do meu servidor do apocalipse Eu tive que deixar Nossa velho Aquilo me irrita Aquilo me irrita Num nível Sim Mas eu já pensei Num jeito de resolver Enfim Atualmente Não dá para É só colocar bloco de lã Então é isso que eu vou fazer Atualmente no jogo Não dá para colocar de carpete Cobrindo a escada Nenhum laje Mas como o carpete Ficando flutuando Deixando uma Uma parecida bem esquisita Com a possibilidade de cobrir as escadas Lá Seria ótimo para decorações Decorar escadas e mansões Por aí vai Olha como é que é hoje em dia Essa desgraça Sim O que você tem a falar sobre isso É bem feio O que é mais feio isso Olha cara Eu tenho uma coisa a dizer É A Mojang Deveria Sinceramente Ficar isso aí E enfiar no meio do Toba De quem pensou nisso Perfeito Perfeito Olha como é que seria Sim mano Esse sonho seria perfeito Mara Não 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 consigo Não consigo Me dá gastura De ver isso aí Perfeito Qual que seria O que ele faria O pala negra E Sei lá Só o pala negra Deixa eu pensar Aqui um minério Eu adicionaria Um minério Caralho Mano Eu esqueci Todos o meu conhecimento De minérios Eu conheci Urânio Urânio e titânio Legal Mas isso sim Sim Por favor Mojang É uma coisa Que a gente não vai usar Pra nada Mas eu quero Pelo amor de Deus Necessitamos Necessitamos Tem mod Eu joguei esse mod Aquela cama ali Do lado da raposete É o típico Americano Comum Sim 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 Se dependesse de você Qual seria Qual seria O jogo Dragão vermelho Ele montaria Um novo mod Prova perigoso Guest Guest Dragão Peraí Montável Dragão Montável Eu tinha lido Só dragão Vermelho Mas agora Que eu vi Que é montável Eu vou no dragão 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 Qual que é o tipo De droga De um Poder Não vou falar mais Partículas de fantasma Saindo pela fogueira De almas Sim Sim Além de dar uma diferença Sim Apenas Apenas O jeito faz sentido Ser usado Para o número de decorações Termas Não é o jeito Fumaça Que boba Cara Não me empenhou Comer Exato Eu tô pensando Em um monte De mapa Com isso aí Cara Tá aqui Ficou legal Isso aí é uma das coisas Que eu pensei Tá aí sim Vai sim Mas teria que mudar Um pouco Porque tá feio Sei lá Sim 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 Obrigado internet Leonardo Yes baby Sim Não tem Tipo O único problema É que ele daria problema Pra eles Stronghold Deepslate Sim Não Sim Essa sim Se fosse assim Sim Não é Se fosse desse jeito Assim Se fosse desse jeito Ia ser muito Pica Só de ver a foto Sim Apenas Um pavão Ia falar Casuar Cara Sim Se fosse desse jeito Qual desses animais Aquáticos Seriam adicionados Na geografia Eu vou escrever o textinho Agora Exatamente Sim Arraia Baleia Sim Castor Tubarão Sim Arraia Algumas arraias Podem aparecer Com itens aleatórios Em cima dela Progar em cima dela Dar a raia Para não voar Mais de spawnar E eventualmente Depois de muito tempo Para ir para onde você está Usando isso Você pode dar recados Para você mesmo No futuro E ver o corpo Que você rolou Baleia É possível subir em cima dela E ela poder soltar a raia E jogar você Para qualquer Entidade Para cima Se você se amarrar Nela com um laço Ela te leva Para um navio Que é ela mesma Na fragor Elas são tão pesadas Que racham O chão em terra firme Tá Isso aqui Eu acho impossível De acontecer Tubarões Não são amigáveis E o seu drop É seu dente Que é usado Para fazer um colar Quanto mais dente Se esse colar tiver Ele vai espantar Os afogados De você Pois enfrentar Vários tubarões Não é para qualquer Castor É encontrado Perto da água Com estrutura de madeira Ele roia madeira E descasca É uma casca de madeira Que pode ser usada De decoração Esses quatro Qual você escolheria Sim Qual você escolheria Um só desses quatro Um só Cara Sinceramente O tesouro do navio É uma aposta É sempre um lixo No começo não é Por isso que eu não escolheria a baleia No começo não é A raia Até que pode ser útil Porque é bonitinha Tubarão Sim cara Tubarão É o mais provável De eu escolher O castor E o tubarão Eu estou na dúvida Entre esses dois Porque o castor Daria mais possibilidade De decoração Eu estou na dúvida Entre esses dois aqui Eu iria no tubarão Eu iria no tubarão Eu iria na raia Minha vida O que ganhou Foi a baleia Baobas Mojang Mojang por favor É a única coisa Que eu te peço Eu quero isso Mojang aproveita Quando for adicionar Essa árvore E aproveita Para adicionar A sequoia Ender Observer Se você olhar para ele Uma carga de redstone Ativada Mano Tanto de sistema Que eu já pensei Com isso aí Cara Isso aqui podia vir Na nova atualização Do The End Porque olha a terra Com a minha ideia A minha ideia Da atualização do The End Que eu tive E você vai gravar Um dia Caranguejos Os 10,9% Não são fãs De Vinicius 13 Sim, sim São fãs De Felipe Nero Nada não Caranguejos Sim, cara Sim Se fosse para escolher Um desses quatro Qual você escolheria? Pato Pato Ele ficaria nos pampos Nos bichos Por isso ele ficaria na taiga Com a chine Ficaria no normal Qual ele ficaria nessa Desgraça aqui No panto A melhor floresta do Minecraft Floresta de Béthola Cala sua boca O panto O panto Por mais que seja Muito pobre Tem coisa Tipo Tem a bruxa Tem o gato Aqui Teve uma atualização Recente Se não me engano Que foi aquela Ponto Cato Torres Não Foi o ponto 15 15 Essa aqui Já tem coisa normal E Cara Por mais que eu não goste De ser que eu acho Que escolheria O coala Alec Pra Pra finalizar o vídeo Finalizar Se fosse pra você escolher Entre essas duas Qual você escolheria? São dois temas de atualização Qual você escolheria? Escolheria essa? Deixa eu ver Escolheria essa? Ou essa? Por que que esse twitter existe? Esse tweetador Twitter Sei lá como é que fala Não uso tweet Esse cara aí Que fez esse tweet Ele é um Puta de um Pela saco A Eder Cara Eu também Eu acho que o Dendy Já teve atualização Recente E terá pra esperar Mais um pouco Recente Meu A atualização Que o Dendy Teve A última Que teve Foi na 1.8 Então Mas não teve Atualização Do Aether Porque o Aether Não existe As pessoas Precisam do Aether Olha o que teria No Dendy E ó O Minecraft Tem tudo pra adicionar O Aether O criador Do mod Do Aether Hoje Ele trabalha Na Mojang Sim Ele que fez Warning Agora Olha o que teria Na atualização Do Dendy Cara Eu acredito Que dá Na atualização Do Aether Quando você olha Isso aqui Não dá Pra você escolher A atualização Do Dendy Dá não Tá não Tanco não Por mais que eu tenha Uma puta ideia De uma atualização Do Dendy Dá pra tancar O Aether Não Não Mas antes de acabar Eu fiquei Só numa zoeira Sim Agora eu quero Sim 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 Não precisa nem Nem ler o trecho Sim Ah velho Eu coloquei Tá Esse vai ser Realmente o último Vamos lá Primeiro golem É o estilo do jogo Você lhe encontrara Em um tipo De nova caverna As cavernas De Redstone Ele Dropará Um item Ao matá-lo Tá escrito Tá faltando Agulha Aqui Ele tropará Um item Que craftará Um timer De redstone Golem de fornada Não pode ser Sumonado O único lugar De ser encontrado Em prisões De mansões Villagers Ele mata Os mobs Com um ataque De fogo Blaze Lobo Esqueleto Sendo extremamente Raro Só tem chance De aparecer Um em vilas Abandonadas Sua história Conta que Seu dono morreu E ele ficou Sozinho Até virar os Para domesticá-lo Você deve Salvá-lo De outro Lobo Facile Com o final De você Esse cachorro É bem mais Forte Que o normal Mas ele morre Fácil Então como é que Ele é mais forte Ah tá Entendi O seu Jack Witherstorm Witherstorm Lá do Minecraft Story Mode É um novo Boss Extremamente Difícil Ele só pode Ser sumonado Em um Templo Wither Uma nova Estrutura Que só É gerada Uma vez Seu drop Seria uma Supernova Wither Eu não preciso Falar qual Que eu escolheria Mentira Escolheria Esse aqui Desculpa Lobo Desculpa Isso aqui Mas Esse bicho Seria muito Ó Cara Como ele já Tem no Minecraft Story Mode Eu acho Que não Seria grande Coisa O Fornece Golem Seria útil Pra quê Pra matar A mob Do nether Não Redstone Golem Até que eu gostaria Pra fazer um Clock Afinal Clock É muito Importante Pra sistema Mas Eu não sou Do tipo Que faz Muito Sistema Com Clock Então Não seria Muito útil Eu pegaria O Lobo Esqueleto Enfim Deixa eu acabar Esse vídeo Aqui Porque Antes que Eu deixei Esse vídeo Com 40 Minutos Enfim Eu espero Que vocês Tenham gostado Eu vou Ficar No Deixe Seu Like Compartir Com Amigos E fala Tchau Draco Tchau Seus Band Se você É a Porcentagem Que escolheu O The Angel Ao invés Do Aether Eu vou Na sua Casa Eu vou Chegar Do seu Quarto Eu vou Me esconder Embaixo Da sua Cama Quando você Colocar o pé Pra fora Quando for Dormir Eu vou Comer Teu Coo Tchau